Toméli 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 L'alho é um dia Quando você vai continuar a lutar? O que será um dia em dia? E me pergunta Eu sou um cair no lutar Eu gosto de jogar E não me esquece Eu gosto de jogar Eu gosto de jogar Amém. 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 I'm feasting nowhere. Amém. 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 Eu gosto de viver, eu gosto de viver com as perguntas Eu gosto de viver, eu gosto de viver com as perguntas Eu gosto de viver, é simples para lutar Eu gosto de viver, é isso? Eu gosto de viver, eu me senti em mim Eu me lembrei, eu me deixei de viver com as perguntas Eu gosto de viver com as perguntas Eu me lembrei, eu me lembrei Eu não me lembrei, eu sempre te amo Eu me lembrei, eu me lembrei Eu gosto de viver com a grande saúde Eu'm gren Barker e o nosso ocean Eu gosto de viver com asusst wonder Eu gosto de viver com a grande saúde Eu gosto de viver com as transported Eu def�m anos Eu gosto de viver com2 E até a próxima.